O Brasil, lógico que a gente tem um grande público pro metal, mas o Brasil, ele é sempre mais propenso ao hardcore do que ao metal em si? Tipo, parece que conversa melhor. Faz sentido. Eu acho que por... Assim, falando da gente que tá aqui em São Paulo, é um ambiente muito mais urbano que faz muito mais sentido com o hardcore. O metal sempre teve esse bagulho que às vezes é lúdico demais. Ou, né, a galera do West Europeu, sabe? Ou é da montanha com o Goblin ou do Satanás. É frio, tá ligado? Então, tipo... E aí acaba virando um estereótipo que as pessoas... É uma minoria mesmo. O hardcore, ele tem esse lance mais enérgico e... Pra frente, né? Pra frente quente, de certa forma. Mesmo que seja um ambiente urbano, mas é quente. Porque, mano, é muito movimento, é muito não sei o quê. E o brasileiro é assim, né, mano? A gente é cheio de festa, é praia, é rolê, é sabe? É engraçado que assim, na geografia, se você for pegar, por exemplo, tem o hardcore californiano, tá ligado? Então, tipo, realmente, lá pega mais hardcore. Sim. Nova York. É, tem o lado, né, o East Side. Aí, por exemplo, aí tem a Europa em si, já é uma parada meio mais nerds mesmo, né? Total. Mais Senhor dos Anéis, né? Sim, sim. E, aliás, eu não sei se já é o momento, mas eu queria até te perguntar da sua experiência como... Desculpa. Fudido. Como o guitarrista do Sepultura, tá ligado? Pode crer. Como é que foi isso? Como é que foi a recepção tanto da... Porque, com certeza, você interagiu com a galera das bandas, aliás, pra quem tá assistindo e não tá ligado, o Jean substituiu o Andrés numa situação complicada aí e fez uma boa parte da turnê, né? Pelo menos a parte... Quase toda, né? Acho que ia ser uma boa história. Só uma boa turnê. 23 shows. 23 shows na Europa. Uma porrada só. Uma porrada só. no verão deles, né? Então, verão passado, 2022. E sabe o que vocês fizeram no verão passado. É, tudo isso. E, cara, é interessante isso, porque... Por exemplo, eu vi o... Agora, pegando o gancho que você perguntou, né? Eu vi o quanto um europeu recebe uma música mais exótica, vamos dizer assim, de uma banda da América do Sul, que é o Brasil, que é o Sepultura, que quando tem aqueles elementos muito percussivos, que os caras não têm quase nada disso lá, tá ligado? Os caras piram. Tem algumas coisas disso lá, mas não chega a ser primitivo como é, tá ligado? É uma tentativa. É muito raw, assim, tá ligado? É muito cru, assim. É muito 4x4. É, mas ao mesmo tempo é sincopado, é um negócio dançado que, tipo, é um negócio meio involuntário das pessoas. Então eu vi isso, as pessoas, tipo assim, mano, criança, idoso, sabe, família. Quando tocava essas músicas, assim, a galera pirava horrores, saca? E por ser um negócio muito diferente pra eles, e realmente os caras são mid-summer, tá ligado? Teve um rolê... Juro, juro. Teve um rolê... Teve um rolê na Lituânia, mano. Cara, era mid-summer o bagulho. Primeiro que tava no verão, então na Lituânia, Suécia, Noruega e tal, não escurece, né? Então, tipo, tá meia-noite e tá... Cara, isso é um fim de tarde. É, o Midnight Sun, né? Isso é muito merda. É siníssimo. O cara, a galera se jogando do penhasco. A galera tá pensando que é isso. Tinha também. Matando. Ritual, entendeu? Mas, tipo, tudo... A cultura deles, né? Então, tipo, meio que tinha uns ritualzinhos. Você via a galera andando meio de filhinha, parecendo uns cultos, assim. E você fala, mano, que bagulho bizarro, velho. Tá ligado? E aí... Você olha aquelas coisas bonitinhas e você fica pensando, como é que escreve as desgraças, né? É. É só no inverno mesmo. É, aí no inverno é tudo de noite, frio pra caralho, os caras não tem o que fazer, fica escrevendo música. Aí sai death metal, black metal, essas coisas. Mas, enfim... Foi interessante demais ver isso lá. E eu vi que o europeu também, ele tem essa necessidade absurda, mano, de ouvir coisa que vem de outros lugares. Tá ligado? Tanto que todas essas bandas, por exemplo, o Ginger tava fazendo tour também, e eles são da Ucrânia, né? E eles têm algumas... Principalmente na voz da Tatiana, que tem, tipo, um sotaque mais carregado, assim. É interessante pra caralho, a galera pira pra caralho, saca? Tem algumas nuances, assim, de som mais moderno, mas também tem um lance meio primitivo do Ginger, assim, que chama muita atenção, saca? Mas eu vi isso lá, mano. Foi uma experiência maravilhosa pra entender também. Porque é foda, né? Quando a gente tá aqui, a gente só fica sabendo, né? A gente só fica... Puta, como que deve ser? Nossa, os caras estão estourados. Puta, legal pra caralho. O Anga lá... Todo mundo pirando nessas coisas, mas a gente não vê na prática, né? Até o momento você vê, assim. Você fala, nossa, velho. Mas e vivenciar isso, aprender todas as músicas? Como que foi esse processo aí? Cara, a sorte é que eu já sabia um monte, tá ligado? Porque quando eu era moleque, eu tive um Sepultura Cover. Eu, inclusive, fui no Cover Nation. Lembra do Cover Nation? Lembro, lembro. Então eu já sabia vários. Então eu aprendi muito guitarra tocando cover, mano. Tinha Pantera Cover, Sleep Note Cover, mas no Sleep Note Cover eu não tocava guitarra, né? Essa é a melhor parte do Sleep Note Cover. É, é. O cara era o cara do tambor. É a produção. E eu tive o Sepultura também. Então eu já sabia várias músicas. Quando eu cheguei lá, puta, foi de um dia pro outro, assim. Foi uma coisa muito rápida. Não tive tempo nenhum. Então eu tive tempo pra lembrar, assim, bem, tipo, cru, grosso, né? Algo que eu faria numa jam, assim, que a gente estivesse num rolê. O Victor falou, pega guitarra, vamos tocar um Refusers It. Como já aconteceu, mano. Não, não, não. Não, não. Melhor, não. Mano, assim que ele voltou, a gente se trombou num evento lá. Aí, cara, a gente é meio terrorista de palco, né? Liberou, nós invade também. Tamo aí, tamo aí. Aí a gente subiu lá, começamos a tocar um... A gente tocou Refus It Arise, tá ligado? Aí, beleza. Até o solo, mano, todo mundo bonitinho, pá. Depois, todo mundo fica... Caralho, qual parte já veio? Pra onde que volta mesmo? Aí ele sai do palco, a primeira coisa que ele fala... Mano, eu toquei muito melhor na turnê. Não, muito. É que na turnê também eu não colocava uma gota de álcool antes do show. Nesse dia aí eu já tava de férias, né? Eu já tinha cumprido o meu schedule. Eu não toquei desse jeito lá. Mas foi sensacional. Eu acho que as músicas antigas já estavam no pente. Agora o problema é as novas, né, mano? É, o maior problema foi as novas porque eu conheci as novas só de ouvir, né? De ouvinte mesmo, de fã. Mas as antigas tava meio que na mão, assim. Meio que na mão. Não dá pra falar também que tava fácil pra caralho, porque não tava. Eu não toco essas músicas normalmente, né? Sim. Mas tive dois dias lá pra ensaiar com os caras. Dormi super pouco. Acordei cedo pra caralho. Fiquei estudando que deu um retardado. Mas as primeiras apresentações você deu uma ramelada ainda? Cara, pior que foi muito menos do que eu esperava. Fiquei muito feliz. No primeiro... Nossa, eu arrastei uma parte assim no primeiro show, mano. De uma música do Machine Me Sai, assim. Que era pra, tipo, acabar o refrão, assim. Tinha a parte B, assim, do canto. E depois tinha a parte C, né? Eu já fui direto pra parte C, assim, mano. Mas eu passei reto. Nossa, mano. Fava Legos, né? Fiquei lá. Nossa, foi muito zoado. E teve uns milhinhos, assim, né? Tipo, grosseiro mesmo. Grosseiro. Teve poucos durante a tour, assim. Mas, mano, é aquilo. Depois do terceiro show, já vai no automático, tá ligado? Sim. E os caras estavam muito de boa também. Errava, os caras brincavam. Fava, mano, relaxa. Tipo, mano. É só o que a gente tem também. Não dá nem pra reclamar. Era o que dava, gente. Chamaram o Carlos Coeternal no segundo tempo. É. Não, mas rolou, mas rolou. Caralho, chegou, mano. Mandou, fez o gol de cabeça e bicicleta. Não, fez o último de bunda. A bola bateu nele. Tipo, a bola... Mas foi louco. Foi louco demais. Experiência que eu vou levar pra resto da vida. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Tchau.